De volta com o nosso, o seu Cidade Verde Esporte, convocando imediatamente Dídimo de Castro. Boa tarde, Dídimo. Boa tarde, Herbert Henrique, torcida piauiense. Decisão do estadual começou com o triunfo do Fluminense em Parnaíba por 1 a 0, com o gol de Tiaguinho cobrando falta. Foi uma partida no primeiro tempo não muito boa, aí no segundo não. Assumiu aspecto de decisão com os dois times buscando a vitória. E ela acabou sorrindo para o lado do Fluminense, graças então ao chute do Tiaguinho, que tocou uma pessoa no jogador da barreira e venceu o excelente goleiro Cris. 1 a 0, vitória do Fluminense, que agora vai pelo empate e até pode perder de 1 a 0 também na partida do dia 30 em Teresina, no estádio Lidolfo Monteiro, a peleja que vai consagrar o campeão piauiense de 2022. O grande destaque de ontem em Parnaíba foi o público, uma plateia espetacular. Tomou todas as dependências do estádio Pedro Adelafe. Muita gente ficou até fora acompanhando o jogo das proximidades do estádio, em casa assistindo pela TV Cidade Verde. Então a torcida parnaibana está de parabéns. O maior público do campeonato estadual do ano é do Parnaíba, é da torcida parnaibana. E por isso nós estamos aqui a reconhecer a beleza do espetáculo proporcionada por milhares de torcedores do Tubarão do Litoral. E o Fluminense está aí perto do título, porém ainda não é certeza não. Vai ter que decidir a parada onde o Parnaíba, inclusive, já deu volta olímpica, que é no estádio Lidolfo Monteiro. E a Federação de Futebol precisa alterar esse sistema de credenciamento das pessoas da imprensa para o trabalho. A questão aí da pandemia está razoavelmente superada. Já está voltando à normalidade o futebol em todo o país. Nós aqui continuamos com a limitação muito pesada. Não temos condições de levar a equipa a trabalhar. E agora em jogos importantes, Copa do Brasil, Série C e D do Campeonato Brasileiro, decisão do Campeonato Piauiense. Então a Federação flexibilizar um pouco isso daí para permitir que nós da imprensa esportiva possamos desenvolver corretamente o nosso trabalho nessas grandes jornadas que virão agora do Campeonato Piauiense.